E aí galerinha, sejam bem-vindos ao meu canal, aqui quem fala é o Vanjie Estou aqui para mais um tutorial de Krita, tá? Você sabe que eu faço umas dicas rápidas aqui de Krita, tá? Pra você que não me conhece aí, eu tô ensinando a mexer no Krita, tô ensinando técnicas de desenho no Krita Ensinando várias coisas aqui no Krita Se você é novo, que tá vendo esse vídeo pela primeira vez Eu peço que você que se inscreva aqui no canal, se você trabalha com Krita Pra aprender várias técnicas, várias brushes, várias coisas diferentes que o Krita oferece Que poucas pessoas falam, tá? Então se inscreve aí, curte, compartilha, mostra pra você esses vídeos aqui que tá te ajudando aí Que tu quer ajudar outras pessoas, beleza? Então o vídeo de hoje é sobre como fazer cabelos, tá? Como é que eu crio meu tipo de cabelo Eu criei aqui um estilo um pouco mais realista, tá? Um pouquinho mais realista o cabelo aqui misturado com os mangás aqui Porque... pra poder explicar melhor, tá? Mas depois eu quero mostrar ele colorido e quero mostrar como fazer outro tipo de cabelo Diferença, né? Com pinceladas de cores ou não, tá? Mas a introdução básica do cabelo vai ser essa daqui Pra mostrar pra vocês, pra vocês começarem a já entender como eu crio Como eu faço os cabelos Pra você já conseguir fazer aí na sua casa, tá? Se você conseguir fazer aí já na sua casa Comente aqui Pô, a tua dica me ajudou muito, tá? Comente aí, cara, me ajudou pra valer Entendi, eu pensava de uma forma diferente Tô explicando desse jeito Me ajudou bastante, tá? Eu quero que você me dê um feedback E me saber se os meus vídeos estão realmente Ajudando as pessoas, tá? Então vamos começar do início desse vídeo aqui, tá? Então o tutorial aqui é como fazer cabelo, tá? Eu não posso chegar já pra vocês explicar o cabelo já nos desenhos que eu fiz Eu vou explicar em fotos, tá? Então vamos lá Eu peguei essa foto aqui da internet, tá? E eu criei um pentezinho lá, ó Um pentezinho pequenininho lá Tá? Esse pente verde aqui, tá? Pra explicar pra vocês Vamos dar um zoom aqui, tá? O que que é a minha forma de entendimento? O cabelo, ele tem Início e fim O início é na raiz do cabelo E fim é na ponta do cabelo, tá? Com que que eu quero falar isso? Eu quero falar pra vocês que O ponto de partida dos fios É tudo do cor da cabeluda Onde que tem a divisão do cabelo A raiz do cabelo, tá? Onde que você divide também a divisão do cabelo É muito importante Pra definir pra que lado vai o seu cabelo, tá? Então vamos lá Esse cabelo aqui Ele não tá dividido em nenhuma parte, tá? Ele tá da franja pra trás Então eu vou começar com esse daqui Pra explicar pra vocês O princípio básico Depois vamos pros outros cabelos ali, tá? Aqui tem um cabelo solto E termino aqui Então, com o paint Eu imagino que o meu brush O meu pincel aqui Eu, quando eu vou fazer o cabelo Eu imagino que ele é um paint, tá? Que nem o paint aí da sua casa E eu faço o que? Eu coloco aqui Onde é o ponto de partida Que eu quero fazer o desenho E vou traçando a linha nessa direção Como se eu estivesse Penteando mesmo O cabelo do personagem, tá? Aqui também, ó O cabelo, ele vem pra cá E joga lá pra trás Tá vendo que ele faz essa curvinha aqui, ó? É como se eu estivesse penteando Então, eu venho com os brushes Fazendo isso Aqui também Aqui, ó Eu jogo da franja Aqui, ó E vou penteando o brush pra trás, ó Dando todo esse volume aqui Imaginando que o brush fosse meu paint, tá? Um paint de verdade, tá? Quando você pente o seu cabelo na sua casa Se você é um menino Bota aqui na franja Puxa um tupetinho Ele não fica pra cima Então, ele começou da raiz aqui E ficou raspando pra cima Porque ele terminou a lápia, tá? Ou se você é uma menina Também o cabelo comprido Você bota aqui do lado E puxa uma franja pra cá Ele vai se comportar com o pente, tá? O teu cabelo vai se direcionar Do jeito que você passou o pente, tá? Então, é exatamente essa ideia Que eu aplico pra fazer meu cabelo Com o brush Eu peço com o meu brush é um pente Então, eu vou trazendo nessa direção aqui, tá? Pessoal Vamos dar uma continuação O meu vídeo vai ficar muito longo, tá? Aqui tem outro cabelo aqui De uma mulher Que eu peguei na internet Eu vou tirar um pouco o zoom aqui, ó O cabelo dela começa umas partes loucas aqui Sei lá, que Se alguém que avacalhou isso Ou é assim mesmo, tá? Estava lá na internet E termina aqui o cabelo dela Aqui também, ó Vem pra cá e termina ali E aqui também Então, eu peço com o meu brush aqui Ele vai começar daqui, ó E vou puxando os fios pra cá Ficou duro pra cá? Ficou, beleza? Aí, ó Vem pra cá, vem pra cá Vem pra lá Aí, esse daqui vai começar aqui Vai terminar ali Eu pego o meu brush E depois Eu consigo pincelando Assim, ó Como eu estivesse pincelando Nessa direção aqui, tá? Aqui também Eu vou dando as curvas do cabelo De acordo com o meu pincel Eu tô imaginando Que o meu pincel fosse um pente mesmo Realmente Pra fazer O volume E direcionar o cabelo, tá? E agora Mais um aqui Que é esse daqui O último das fotos Tá? Então A franja funciona Da seguinte, ó A raiz do cabelo Que eu falei que é muito importante, né? Aí Temos A franja aqui Onde que terminou o cabelo dela Depois eu dei mais ponto raiz Então, ó Comecei aqui Pum Aí eu venho penteando Pum Tá? Ó Pum 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 Nessa direção Pum 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 Ó Meus brushes Eles seguem a direção do pente, ó Pum Pum E vai vindo pra cá, tá? Então eu imagino Como eu falei Vou repetir 500 vezes nesse vídeo aqui Eu imagino que o meu brush Fosse um pente, tá? Pra poder fazer E eu conseguir entender Isso daqui, tá bom? Tá, vamos passar agora Pros desenhos que eu fiz Pessoal Eu criei várias cabeças aqui De desenho Todos são iguais Claro, né? E pra mostrar A diversidade dos cabelos Que eu fiz E vamos começar Com o cabelo básico Assim, tá? Foi assim o básico Eu comecei Pra depois dar os volumes lá Bom, então Já entendemos aquela parte lá Que eu falei nas fotos Então Quando eu começo a fazer o desenho Vou botar o pente aqui Aqui vocês estão vendo a setinha aí Eu começo a pentear assim, ó Pum 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 Tá? Eu começo a pentear Assim, ó Pencear Pincelar aqui Como se eu estivesse penteando lá pra trás, tá? Essa divisão mais clara aqui Onde vai ser a luz do cabelo Onde fica o volume É a parte que fica mais alta do cabelo, tá? E aqui tem um ponto de pressão Que é o coque, né? Ó A cola A colinha ali Aonde que tá se direcionando Todos os cabelos Menos assim Esses cabelinhos aqui Que caem, tá? Então Eu tô direcionando tudo pra lá Pum Pum E aqui Ao contrário, tá? Eu faço o dele do coque Eu puxo pra frente assim, tá? E aqui também É a mesma coisa E depois lá de cima Eu puxo pra cá Pra dar esse volume do cabelo Tá? Criar as coisas Esse cabelo aqui A raiz do cabelo Eu criei aqui O ponto de partida, tá? Eu crio sempre Na raiz do cabelo Onde tem um redemoinho O ponto de partida De todos os cabelos Vai ser aqui E tudo vai se direcionar Pra lá, tá? Então, ó O pente vem pra cá Vem pum Fez a curva Aí depois daqui, ó Vem penteando Pum, pum, pum E vou subindo Ao contrário lá, tá? Porque Os pontos mais juntos Ficam mais pretos Nas pontas, tá? E o ponto de volume São as regiões mais claras E aí vamos pro outro aqui Ó, esse daqui é um cabelo Um pouco mais ondulado Então A raiz do cabelo aqui Mas nessa direção aqui, tá? O ponto de partida Eu comecei Fazer a curva O brush pra cá Ó Pum, pum E aqui eu vim trazendo Pra cá Imaginando Sempre, como eu falava O meu brush É um pente, tá? Então Vamos aqui, ó Franjinha de novo Aqui, ó Começa o ponto de partida aqui E eu trago a franja toda pra frente Pum, pum Aí esse daqui pra cá É um cabelo liso escorrido, tá? Pum, pum Pum, pum Tá? Então ele não tem curva Ele é Reto Assim fica muito fácil De direcionar o cabelo Então aqui, ó Essa chiquinha aqui Acontece o que, ó Ponto raiz aqui Dividiu o cabelo no meio Pegou o pente Dividiu no meio Pegou esse pente aqui Pum Dividiu no meio Aí ele começou a pentear Pra cá Pum, pum Pontos de pressão Que são as chuquinhas São o que eu nem falei Tem algo amarrado O cabelo É ponto de pressão Onde que tudo se une Pra aquela região ali E aí onde que vai A direção dos fios, tá? Aqui também A direção dos fios Fio Aí Aqui, ó Botei o pente Correu pra baixo Tá? Pum Porque O cabelo tem peso Além de volume Ele tem peso, tá? Então Tudo vai se direcionar Na região pra baixo, tá? Então Pontos de pressão Que subiu o cabelo Mas ele cai As pontas do cabelo Vai cair, tá? Beleza? Então vamos aqui, ó Aqui, ó Eu fiz um cabelo Estilo da 18 Tá? Pra vocês entenderem Então, ó Ele começou aqui E jogou o pato da orelha E a parte de trás Foi mais reta, tá? Aqui não Aqui eu já subi lá em cima E depois eu cair Pum Subi Caiu Pensa como, ó Dá pra ver Com o pente Imaginar aqui, ó Pum Tá? Aí você consegue Fazer direcionar O cabelo de vocês Tá? Então Esse cabelo aqui, ó Eu imaginei aqui Curtinho, né? O cabelo curto Aí não vai ter cabelo Aqui Aí eu faço uma textura Aqui, né? Mas vamos fazer Que tem um cabelo Curtinho aqui E aí Cada mecha Dessas daqui Eu direciono Da raiz Pra ponta do cabelo Ponto de pressão Aqui, ó Ponto do cabelo Tudo se une ali Então, ó Pente Esse do fio pra cá Pentei aquele dali pra lá E esse daqui Aí vou fazer a curva Tudo imaginando Como se fosse Um pentezinho Penteando, tá? Ah, mas e esse daqui Agora, Vandio? Cabelo mais afro Assim, mais Mais caracolado Não, mais Ondulado Assim, que ele é Meio Um monte Assim O círculo Que a gente faz, né? Você vai ter que pensar O que? O volume Desse cabelo Em todo, tá? E a raiz do cabelo Aqui, ó O ponto de partida Pra onde que vai E mesmo assim Imaginar que tem aqui, ó Penteei A pessoa botou o pente aqui Ela trouxe Todo esse conjunto De cabelo pra cá E esse todo Conjunto de cabelo Pra cá, tá? Então É assim que eu imagino O meu cabelo, tá? Ó, vou aumentar aqui, ó E vou tirar Esse daqui de baixo Ó E então Ó, deixa aqui por enquanto Depois eu tiro Pra vocês verem melhor Então, ó Como agora Eu só peguei E aumentei A intensidade Dos fios do cabelo Aumentei a intensidade Do cabelo Aí ele ficou mais escuro Tá? Nessa região aqui E mais claro Onde tem a luz, né? O highlights Do cabelo O brilho do cabelo, tá? Então, ó Defini mais Mas O sentido Das pinceladas Do cabelo Continua A mesma direção A mesma direção, ó A 18 aqui Eu não fiz muito Cabelo, né? Não direcionei muito Porque ela seria uma loira E não É muito claro O cabelo Não aparece Tantos fios Em desenho, tá? Mas aqui, ó Eu direcionei, ó Pô A maioria dos fios Tá tudo nessa direção Aqui, pessoal Deixa eu tirar agora Aqui, ó A sombra É o desenho Do rostinho Vai ficar mais fácil Pra vocês visualizar Então Aqui, ó Tem o ponto de partida Tá? Que é a raiz do cabelo E as pinceladas Eu trouxe como se fosse o pente Aqui, ó Trazendo pra cá E trazendo pra cá Tá? Então a dica de hoje, pessoal Era exatamente Mostrar pra vocês Como que eu faço O meu pensamento De criar cabelo, tá? Eu imagino Quando eu tô fazendo eles Que o meu brush, tá? Meu pincel ali Ele é o pente Realmente é um pente E eu tenho que Pô Eu tenho que trazer esse cabelo Pra cá, pessoal Eu tenho que trazer esse cabelo Pra lá Eu quero fazer volume Assim Quero fazer coisa Então eu tenho que direcionar Aqui, ó Que nem esse daqui, ó Eu tenho que direcionar O meu brush Pra onde eu quero Levar o cabelo, tá? Então, ó Pá, pá, pá Mesmo se eu tivesse Pegado o pente E passado pra lá Uma mexa, tá? Então a dica de hoje É essa daí Espero que vocês tenham gostado Acho que foi muito útil Pra quem nunca Fez cabelo assim Ou não sabe Como fazer cabelo ainda Essa dica aqui Vai ajudar muita gente Aqui no YouTube, tá? Porque eu nunca vi Ninguém explicar Dessa forma que eu falei Imaginar que fosse um pentezinho Ali, tá? Todo mundo fala Ah, ele tem volume Tem ponto de variação Ele tem caimento Ele tem ondulação Ele tem movimento Ele tem... Ah, isso aí A maioria das pessoas Já sabe Que já viu vários vídeos aqui Só que eles não tem Uma visão diferente De como fazer, tá? Às vezes os caras Explico Explico Aí eu explico Mas a pessoa continua Não entendo o que fazer Então eu explico Dessa minha forma aqui Galera Se vocês virem Outro lugar aí Porque me copiaram, tá? Porque eu nunca vi No YouTube Em lugar nenhum Explicar dessa maneira Que eu tô explicando Pra vocês, tá? Meus amigos que me conhecem Meus amigos desenhistas Eu já expliquei pra eles Como é o meu processo Todo mundo Praticamente Eles já fazem Mais ou menos parecido Do que eu faço Imaginando que o brush ali É um pente de verdade Porque E você pode treinar Também na sua casa Pegar um pente aí Ou pegar coisa E brincar com seu cabelo Ah, vou fazer aqui Puxa pra cá Ah, entendi Ah, vou botar aqui Puxa pra cá Minha franja Vou botar o pente aqui no meio E puxar tudo pros meus olhos Assim, ó Então Aí o cabelo vai cair nos olhos, tá? Então O brush ali Ele simula Um pente E vai fazer a mesma coisa, tá? Ele vai puxar o cabelo Pra frente Ficar as pinceladas Que vocês vão fazendo, tá? Pessoal É o seguinte Tá? Eu peço pra você Se inscrever Aqui no canal, tá? Se você viu esse vídeo aqui Você que veio até o final Assistiu esse vídeo aqui Achou importante Compartilhe com seu amigo Que desenha, tá? Que eu vou trazer mais dicas E mais dicas Coisas muito interessantes Aqui pro canal Sobre Krita Não é só sobre o Krita, tá? É sobre como desenhar Como melhorar Seu zen, tá? Eu uso a plataforma ali, ó O software do Krita Porque Ele é bom pra mim, tá? Pessoal Ele é gratuito Eu Ele Eu consigo fazer o que eu quero com ele Não preciso de Outros programas pagos Ou outros programas caros Aí Pra fazer a mesma coisa Que eu faço, tá? Então O que define o artista Também é o conhecimento E não o programa, tá? Então É o seguinte Então Vocês tem que estudar Vocês tem que estudar Vê vídeo no YouTube O YouTube tá aí pra isso Pra vocês verem vários outros vídeos Tá? Assimila isso que eu falei Com vocês aí De cabelo Como fazer Imaginando que fosse um pente Olha o vídeo De outras pessoas De outros canais aí Como fazer cabelo E com essa mentalidade Que eu ensinei do pente Visualizando Como ele tá fazendo lá E vai ajudar vocês Aí é melhorar muito Muito o cabelo De vocês Volume, tá? Como fazer o cabelo Ah, e vou falar uma coisa Pra vocês Também aqui, ó Lembrando, tá? O cabelo Ele não é só a parte da frente Que nem aqui Você tem que às vezes imaginar O cabelo atrás Aqui na nuca, tá? Vocês não tão vendo Aqui no desenho Mas existe um cabelo na nuca Às vezes as pessoas Tão desenhando Só uma franjinha aqui E um fiozinho na frente Descendo o volume Do cabelo atrás Tá, pessoal? Eu já vi isso Muita gente fazendo isso Tá? Já tive alunos meus Fazendo isso também Que eu falei Não, pessoal Existe um cabelo Aqui na nuca, tá? Às vezes pode sair Uma merda Aqui pro lado Voando, tá? Então Espero que você tenha gostado Desse vídeo Não vou me prolongar muito Já tá grande esse vídeo Um forte abraço a todos Fico com Deus E até o próximo vídeo, tá? Valeu, galerinha Fui Um tá? Obrigado.